Olha que coisa mais linda que tá a minha classe hoje, floridíssima, Jardim Garage da Arte. Super concentradas, ninguém fala nada. As alunas mais comportadas de todos os tempos. E a parceira hoje tá aqui, né Alda? É. E a sobra e a boca. Olha, essa daqui, coitada, não tem boca nem pra comer. Tá, 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 tá. Coisa mais linda que foi. Olha aí. Lindeza. Ó. Fofura. Nossa, tá lindo demais. Deixa eu ver. Auziele, você nem falou comigo hoje, Fredo. Olha. Fofo. 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 Olha, Ami. A Ami tá iniciando, gente. Um sucesso já. Essa mocinha aqui. Somelina. Jaque. Oi, que lindo. Show. Show, 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 show. Não, beleza. Não tem nada. Hã? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tu não pediu pra Cida? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que tá aí. Eu pensei que tu ia pegar com a Cida, criatura. Você perguntou. Vai, você me pegou as coisas na direita? É. É. Não tem. Tem. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Quer fazer curso comigo? Garage da Arte? Sábado eu não tenho mais vaga, porém, de semana eu tenho. Quinta, terça e segunda, tá? Aqui em São Mateus, no Jardim Tietê, Zona Leste de São Paulo. Curso presencial.